Música O parque industrial da companhia Usina Cambaiba no município de Campos dos Goitacazes pode ser tombado pelo interesse histórico do Estado. O projeto de lei de autoria de vários deputados foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. A área da extinta Usina Cambaiba é formada por sete fazendas que somam cerca de 3.500 hectares e era utilizada na ditadura militar para incinerar corpos de presos políticos e opositores do regime. De acordo com o deputado Flávio Serafini, um dos autores da proposta, é fundamental tombar a localidade para garantir o respeito e a manutenção da memória, bem como fortalecer a democracia. A gente tem lutado muito para que no Brasil se haja um movimento de defesa da democracia. E a melhor forma de defender a democracia é reconhecer e jogar luz sobre os momentos da nossa história em que não vivenciamos democraticamente. E a Usina Cambaiba é um lugar em que, durante a ditadura empresarial militar, pessoas contrárias ao regime eram levadas para lá, assassinadas e incineradas para que seus corpos sumissem. Então, a preservação do que sobrou da Usina é fundamental para que a gente não esqueça como a falta de democracia produz violência, como a falta de democracia produz terror para que a gente não permita que a subalte jamais. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade foi o que altera a lei de sistema cicloviário do Estado para incluir os municípios na integração dos modais cicloviários. Segundo o deputado Carlos Mink, autor da proposta, a ideia é que haja uma cooperação entre os municípios do Estado para a junção de rotas intermunicipais seguras para o deslocamento cicloviário, além de melhorar a qualidade de vida da população, estimulando a realização de atividades ecológicas, esportivas, turísticas e de lazer com a bicicleta. A lei avançou, mas houve várias sugestões que os municípios fossem incluídos, porque há também transportes municipais e há gestão municipal de alguns espaços que poderiam ter também ciclovias integradas. Então, esse projeto amplia a lei original, incluindo municípios, incluindo o transporte municipal e estadual, porque a gente quer ter uma integração entre as ciclovias e os vários modais de transporte para ampliar mais ainda um meio de transporte que não polui, não emite carbono, não congestiona, não atropela e, além disso, ainda dá uma certa forma física e melhora o condicionamento de quem pratica.